É necessário a verdade de cada um, ninguém pode, ninguém pode, não falar só pra votar. Não é uma estrela, é o eterno símbolo da esperança, de combate às injustiças. Não é uma estrela, são muitas, incontáveis, um exército incansável em luta diária contra a pobreza, a miséria, a desigualdade. Se ao final do meu mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. A fome, fantasma, que por 500 anos assombrou o Brasil, nós vencemos. Há muito a ser feito ainda e enquanto houver injustiças, não vamos descansar. Quando o presidente Lula chegou no governo, de cada quatro brasileiros, dois eram pobres ou miseráveis. Hoje, de cada quatro brasileiros, três estão nas classes A, B e C. Estamos lançando a campanha de financiamento popular para a reeleição da presidenta Dilma. Cada um, contribuindo com pouco, constrói uma grande história. É a cara de um projeto popular como tem feito o PT nos últimos 12 anos. O Brasil precisa continuar mudando. Mostre a força da militância e vamos mudar mais. Você nunca desviou o olhar.